Bom, eu me chamo Raquel Almena, sou graduada em finanças, sou empreendedora desde 2010 e a produção independente entrou na minha vida em 2001, quando eu montei minha primeira banda e quando eu montei a primeira banda Então, nesse período, a gente acreditava mesmo que conseguiria viver de música, que conseguiria fazer arte Então, a gente teve esse choque de realidade muito rápido e a gente conseguiu perceber que não era tão simples assim como a gente achava Então, viver de música sempre foi uma coisa que eu quis muito Então, a gente começou a trabalhar dentro da produção musical em outras áreas Então, a gente abriu um estúdio de produção, de ensaio de bandas Então, a gente abriu um estúdio de gravação de bandas Nesse estúdio, a gente tinha também artigos, lojas e instrumentos musicais no geral Depois disso, nós fomos donos de um pub e depois disso, a gente montou o portal Sena Cultural que é um portal de entretenimento e informação sobre cultura na Amazônia Bom, hoje eu estou aqui para falar do Sonora Play, que é uma plataforma de streaming que gera renda e compartilha audiência de produção independente Então, o Sonora Play é uma plataforma que tem um modelo de negócio muito singular que é trazer renda para a produção independente Então, quando a gente começou a fazer o Sonora Play, a gente percebeu uma coisa Nossa primeira percepção foi a invisibilidade da região norte no cenário cultural Então, a gente sabia que para você ter uma visibilidade dentro da produção de cinema e de música você precisava sair de Manaus O caminho que as pessoas consideram certo hoje ir para o Rio ou ir para São Paulo E depois disso, a gente percebeu também que a gente não tinha cases para se inspirar Então, como o sertanejo em Goiânia quando lança um, esse que fez sucesso puxa outro, que puxa outro, que puxa outro Mas na nossa região, a gente só tem um case E esse case é de uma banda chamada Carrapicho Eles são uma banda de parentins, criada em 1980 Com 12 álbuns, eles demoraram em média 18 álbuns, na verdade para chegar ao hit deles, que foi Tic Tic Tac Esse Tic Tic Tac gerou para o Carrapicho a venda de 15 milhões de discos em todo o mundo, inclusive na França Então, a gente só tinha esse case, eles estouraram em 96 E depois disso, nada mais foi produzido culturalmente a não ser parentins Então, a nossa referência cultural hoje é parentins Só que os bois, eles não produzem Eles não geram artistas para o Brasil O boi não é o funk, o boi não é o axé O boi não é o carimbó Então, a gente não tem hoje espaço na indústria cultural nacional Quando a gente pensava no Salarapê, a gente precisava sanar algumas coisas para que o projeto acontecesse Então, a primeira coisa era a importância da preservação cultural A gente fala muito hoje sobre a importância da preservação da floresta amazônica Muitos recursos são gerados aqui para a preservação do patrimônio natural que é a floresta amazônica Só que a gente também tem que pensar que a gente precisa preservar as nossas músicas, as nossas raízes O que a gente canta, o que a gente filma Isso precisa de registro A gente precisa se entender culturalmente também Então, com isso, não significa que Manaus, que é a Amazônia não produz nenhum conteúdo audiovisual Só que a gente não tem onde colocá-los Eles não estão catalogados em nenhum lugar E não existe um acervo hoje que você possa acessar e conhecer o que é produzido aqui Então, com isso, em 95, o YouTube Em 2005, o YouTube foi lançado Quando o YouTube foi lançado Mudou muito a forma que a gente produzia aqui Porque a produção começou a ser jogada no YouTube E eu falo jogada porque Os canais, eles até tendem a se organizar Mas o YouTube é bagunçado Então, como é que você vai pesquisar uma coisa que você não sabe que existe? Então, esse virou um modelo de negócio Que o cinema de guerrilha Não só o cinema Mas a produção de guerrilha Começou a utilizar como distribuição Então, se você grava um videoclipe hoje E você gasta 5 mil nesse videoclipe Você entende que você precisa colocar ele de graça no YouTube Se você cria Se você publica Se você grava um filme hoje Não importa o quanto você gasta Depois de festival Ele vai ser liberado no YouTube Então, a gente percebeu Que em 2001 Quando eu gravei o primeiro álbum com a minha banda Foi num projeto chamado Valores da Terra Só que naquela época A gente tinha o recurso público Para gravação, para edição, para masterização E a gente tinha também mil cópias desse álbum Para vender a 10 reais E aí, que era o que a gente fazia na época Ou seja, o projeto era completo Hoje você lança um projeto Você não tem essa distribuição Então, quando você faz Você consegue um recurso público Para gravar Para filmar Uma produção Você não tem esse mesmo recurso Para a distribuição dessa produção Então, como que a gente Toda essa produção É liberada no YouTube E como eu falei para vocês Como a gente vai pesquisar O que a gente não conhece O que a gente não sabe que existe Então, como vamos nos tornar visíveis Se ninguém está enxergando A produção audiovisual E aí, a gente precisava fazer algumas coisas Ampliar as fronteiras culturais Com isso, a gente precisou enxergar E valorizar os nossos talentos Então, quando a gente começou a produzir A gente não sabia Que era tão... O que os nossos próprios amigos Artistas estavam produzindo Então, a gente começou a enxergá-los Quando a gente percebeu Que com pouco recurso Eles faziam grandes produções E aí, o nosso business virou outro A gente queria gerar renda E a gente queria Aumentar a audiência Da produção audiovisual Mas, quando a gente entendeu Que a gente tinha tanto talento aqui Que não deixa nada a desejar Para nenhuma produção De nenhum lugar do Brasil A gente percebeu Que a gente precisava Colocar a Amazônia no mapa cultural Ou seja, a gente precisava Trazer a visibilidade Para a região norte E, para isso, a gente precisava Cultivar a nossa identidade cultural E o que isso significa? Isso significa que não é só Sobre produzir o conteúdo audiovisual É sobre se entender Sobre se enxergar na tela E sobre perceber Que a gente não precisa De chancela de Rio e São Paulo Para ter uma produção de qualidade Aqui no nosso estado E nem na Amazônia E, com isso, a gente precisava Deixar um legado cultural Ou seja, por que a gente passou Tanto tempo esperando um aval De produção de São Paulo e de Rio Sem nunca ter tentado criar Um ambiente nosso De exposição nossa De cultura nossa De valorização Para que uma criança Quando ela tem acesso ao cinema Seja numa tela Mas não porque é na Netflix Ou porque é na Globo Mas é porque está ali O tio dela é um ator De um filme daqui O vizinho dela está Num videoclipe de um artista daqui Então, a gente precisava Criar esse legado E, principalmente, criar dados Não existe dados hoje Da produção audiovisual Independente nem em Manaus Nem em Amazonas Nem no Brasil Nem no mundo Como é que você vai mapear Uma coisa que você não sabe Que existe Porque é independente Então, a gente precisava Gerar esses dados E aí, a gente vem Para o básico De todo o modelo De negócio inicial Será que a gente está No caminho certo? Quando a gente fez O Sonora Play O mais importante Dentro da plataforma Não era o recurso O recurso é muito importante Mas como a gente estava Vindo de uma ideia Altamente fora Do que a gente estava Acostumado Que era uma plataforma De streaming no Amazonas A gente precisava Muito mais de pessoas Que acreditassem no projeto Então, a gente fez O Sonora Play em 2021 Foi saindo da pandemia Foi saindo de uma pandemia E vocês sabem Como é que foi a pandemia Aqui, ainda mais em 2021 Então, a gente estava Com os artistas falidos Ninguém produzia Estava tudo muito difícil E a gente conseguiu Uma agência Que foi a Agência Tela Para gravar os 21 shows Que abriram a nossa plataforma Nós conseguimos O apoio do Ricardo também Que foi o cara Que gravou todo o material Audiovisual Ou de áudio Isso foi totalmente Gratuito também A gente conseguiu O apoio do Caio de Biasi Porque a gente precisava De fotos para a plataforma E a gente conseguiu Principalmente o apoio Dos artistas Porque a gente sabe Que naquele período Ninguém estava com grana E os artistas gravaram De graça E muitos deles Tiveram que pagar Os músicos Para que os músicos Participassem da gravação Então, depois que a gente Reuniu esse material A gente foi procurar Empresas que pudessem Ter interesse No nosso modelo de negócio Então, com esses 21 artistas A gente começou A bater na porta De algumas empresas A gente bateu na porta Da TV Encontro das Águas Que apoiou E colocou esse material Desses artistas Dentro da grade Da emissora Semanalmente Então, eles tinham Documentários Filmes Shows Animações Que estavam sendo Sonora Play Para a TV Não só em Manaus Mas em todas As TVs Que a TV Encontro das Águas Distribui para o Amazonas A gente bateu na porta Da AmazonSat AmazonSat também Colocou na grade Da programação O show dos artistas E a gente também Bateu na porta Da Rádio Viva Que cedeu para a gente O programa semanal Que a gente conversava Com os artistas E produtores Para eles falarem Da produção deles Na rádio Então a gente percebeu Que a gente fazia diferença Porque quando um artista Bate na porta De uma emissora de TV Ele bate sozinho O Sonora Play Na primeira vez Que fez isso Tinha 50 produções Então a gente levou 50 produções para a TV Então a gente percebeu Que as coisas eram diferentes Quando a gente chegava E aí a gente veio Para a nossa realidade E a nossa missão Que é incentivar A liberdade geográfica Do artista Não importa onde ele está Ele precisa gerar renda Oferecer um modelo de negócio Que permita que o artista Produza cada vez mais Na plataforma E gerar renda passiva Independente De quantos plays Ou streamings A produção possua Eu trouxe isso aqui Para vocês Para mostrar como é Que é feita a monetização Hoje dentro das plataformas De streaming O Spotify Que é o mais conhecido Ele paga 0,034 centavos De dólar Por reprodução Netflix Ele paga um valor X Para o teu filme Então parou ali Se estourou Não estourou Não interessa Já está pago O YouTube Ele paga 0,01 centavos De dólar A 0,03 centavos De dólar Por visualização De anúncio Ou seja Tu pode ter 100 mil streamings No teu vídeo Tu vai ser monetizado Por quantos desses Assistiram anúncios E a Prime Ela paga por hora assistida Então 70% da Prime E 30% do produtor No preço dessa hora Então como é Que a gente vai lutar Com as corporações Sendo independente E dependendo de De audiência Para gerar renda E foi assim que aconteceu A greve Dos artistas em Hollywood Por conta desse modelo De monetização Esses próprios artistas Estavam Nas ruas E são atores famosos Roteiristas famosos Diretores famosos Brigando por uma coisa Que a gente está brigando também Então a gente percebeu Então a gente percebeu Que ninguém vai deixar De assistir streaming Ninguém vai parar De ter o Spotify Ninguém vai cancelar O YouTube Ninguém vai parar De assistir Prime E nenhum produtor Vai deixar de publicar O seu filme no Netflix Não importa o valor Porque não é Nesse caso Não é sobre recursos É sobre divulgação E a gente entende Que é sobre isso Só que Ninguém mais Vai tirar o poder Da plataforma de streaming Hoje O que a gente pode fazer É criar uma plataforma De streaming Que incentiva essa renda Justa para a produção Independente Então por isso Que a gente Trouxe o nosso modelo De negócio Que é 40% Do lucro líquido De todas as assinaturas Ativas Compartilhadas em partes Iguais por todas As produções Ou seja Se um produtor Tem 10 filmes Na plataforma Ele ganha 5 vezes Mais do que quem tem 2 Se um artista Tem 5 videoclipes Na plataforma Ele ganha 5 vezes Mais do que quem tem 1 E assim A gente precisa Tornar a vida justa Para os criadores Ou perderemos O próximo Paul McCartney Essa frase do Bjorn Fala sobre O quanto os algoritmos E a monetização Por audiência Está fazendo a gente Perder grandes artistas Porque não está Bem ligado Que o A audiência Tem a ver Com a qualidade Da produção A gente fez agora O festival Olhar do Norte Festival de cinema E um dos filmes Do Olhar do Norte Tinha 12 premiações Nacionais e internacionais E esse mesmo filme No Youtube Tinha 30 likes Ou seja Não é sobre audiência É sobre qualidade De produção E se você pega E utiliza Uma plataforma de streaming Por audiência Para monetizar obra Você acaba Com a produção Do 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 Produtor E aí a gente Descobriu o que a gente Não quer A gente não quer Ser a geração Responsável Por sucatear As produções E acabar De vez com as chances De um artista Independente Viver da sua arte Ou seja Se a gente Continuar Fazendo isso É a nossa geração Que está destruindo A qualidade Da produção Audiovisual Independente E o que Que a gente quer No Samara Play A gente quer Que a Amazônia Tenha suas celebridades Tenha suas artes Que a Amazônia Sejam verdadeiros fãs Dos seus artistas Nesse tempo inteiro Nesse tempo De dois anos De Sonora Play A gente aprendeu Algumas coisas Que é que no começo A gente que faz tudo Então hoje Nós somos Três sócios Eu, a Li E a Iana E a gente faz tudo No Sonora Play A gente faz reunião A gente coloca vídeo A gente submete A gente executa A gente grava A gente faz tudo No Sonora Play Mas isso nunca fez A gente parar De procurar oportunidade Então foi procurando A oportunidade Que a gente chegou Através do Instagram Na Mostra Nacional De Cinema Negro Na Mostra De Cinema Negro Indígena da Bahia Então pra gente Que é do Norte Nossa primeira mostra online Foi de filme De cinema negro Indígena da Bahia Quando a gente chegou Nesse modelo de negócio A gente entendeu Que existe a localização A gente começou A gente começou A pensar global Só que agindo local Então a Mostra Aconteceu na Bahia Foi físico na Bahia Mas todo mundo Teve acesso Através da plataforma E assim a gente Fez a mesma coisa Com o Olhado do Norte Com o Festival de Cinema A gente foi A plataforma oficial De streaming deles E a gente teve Um acesso Muito grande Tanto de assinantes Quanto de seguidores No Instagram E marcações E uma das marcações Foi essa Que fala de uma pessoa Que está na Finlândia E pode prestigiar O Festival O Olhado do Norte Através da plataforma E embaixo Ela também Convida as pessoas A conhecer a produção Do Amazonas Na plataforma Então com isso A gente começou A ter um novo modelo De negócio Além de tudo Que a gente já fazia A gente tinha idealizado A gente começou a entender Que a gente pode também Fazer mostras online E isso em qualquer lugar Do Brasil Em qualquer lugar da Amazônia E assim a gente fez O FECANI O Festival O Festival Da Canção de Itacoatiara E a gente vai fazer Agora em novembro O Festival de Cinema De Bragança No Pará Então a gente foi pedindo O mesmo Foi batendo na porta Foi chamando no Instagram Que a gente começou A falar com as pessoas E com um único propósito A gente não queria A gente não podia ter medo De mudar a realidade A gente estava mudando Porque é muito difícil Você trabalhar A produção audiovisual Aqui no Amazonas Depois de algumas reuniões A gente chegou Ao momento de mudar de nome A gente começou Focado muito em música Sonora Play Só que hoje Nós temos dois textos Nos nossos conteúdos É sobre cinema Sobre documentários Não é mais sobre música Então a gente chegou No MoviePlay Que apesar de parecer Que é de cinema Em inglês É sobre movimento É sobre movement Então a gente brinca Com a Muvuca Com music Com movie Com vídeo Com music Mas a gente está falando De movimento A gente está falando De continuar Em constante mudança E com essa mudança A gente trouxe Algumas novidades Para a plataforma A gente foi mudar De nome em novembro Mas a gente tem Uma integração Com a VideTalk É uma plataforma De interação em vídeo E essa plataforma Ela faz com que Você tenha acesso A vários cliques Dentro do vídeo Então se eu sou Um artista Sou um cantor Eu vou lançar Meu videoclipe agora Eu posso procurar Parceiros E colocar uma tag na blusa Uma tag na calça Uma tag no sapato Então quando o assinante Estiver assistindo esse vídeo Ele gostou daquela camisa Ele pode clicar na camisa E ser levado diretamente Para o carrinho de compras Assim como a calça Assim como o sapato E com isso ele pode também Se ele é um produtor de filme Ele pode dizer Oi eu sou o fulano Você pode clicar bem aqui Assistir meu filme Você pode clicar aqui Assistir o trailer O trailer do meu filme E você pode clicar aqui E ser direcionado Para a Para a compra Do meu filme Que vai lançar agora No cinema Esse final de semana Então isso É o tempo inteiro Ele muda a hora Que ele quer E aí a gente entrega Para os artistas E cineastas A criação Porque ele pode fazer isso A hora que ele quiser Se ele quiser mudar Toda semana de link Ele pode A gente entrega para ele A publicidade Porque a publicidade Está na mão dele É ele que vai gerar Essa renda O lucro inteiro é dele Não é da plataforma A gente vai gerar A distribuição do conteúdo dele E a gente vai dar O lucro inteiro para ele E assim a gente chegou No nosso slogan Movie Play Sua arte Seu lucro Nossa plataforma Isso aqui é uma curiosidade Porque apesar das pessoas Acharem que a nossa logo É por causa De música Ou elemento musical Na verdade é por conta Dos rios Da nossa região E para o assinante A gente entrega O conteúdo exclusivo Porque quem submete O conteúdo na plataforma É o produtor Então ele entrega Diretamente Ele entrega diretamente Para o assinante Ele pode assistir Em qualquer lugar E o assinante Do Sonora Play Ele incentiva diretamente Os artistas e cineastas Da plataforma E aí Como a gente chegou Nesse modelo A partir do lançamento Do Sonora Play Do Movie Play A gente tem Duas Novos desafios O primeiro É o entretenimento a bordo Então como a gente Pode chegar em mais lugares Em média 416.049 passageiros Fazem viagens Intermunicipais Utilizando os barcos No Amazonas A gente quer fazer Que nem a Latam Quando você entra Num barco Se você vai passar 3 dias 10 dias 15 dias Você não tem O que fazer Então por que você Não vai conhecer A produção audiovisual Da nossa região Isso que a gente Está validando Vai começar em novembro Novamente Não é só Sobre a produção audiovisual Em si Mas é sobre Se reconhecer Sobre pertencer Sobre enxergar A nossa região E colocar lá na tela De forma acessível A toda a nossa população O Sonora O Movie Play É sobre isso E com isso A gente tem uma ponta final Que dentro da nossa empresa A gente quer que tudo Que acontece aqui Seja destinado Para a nossa região Então a gente protocolou Junto com a Câmara Municipal Um projeto De De Curso de cinema Para pessoas carentes Então com esse projeto A gente vai Oferecer oficinas De roteiro De criação De edição E a distribuição Dentro do Movie Play Então Estou chegando O fim aqui Mas só para deixar claro Que a gente sabe Que isso aqui É o que todo mundo fala Da produção independente Mas a gente não precisa Continuar fazendo isso A gente pode sim Viver da arte A gente pode sim Ter dinheiro com a cultura A gente pode sim Conseguir Fazer com que as pessoas Se apaixonem Pela produção audiovisual E a gente pode principalmente Entender que o norte Existe sim Que o norte É forte sim Mas não adianta só Colocar uma camiseta Com a frase E sair por aí Achando que isso faz mudança O que faz mudança É a gente Fazer parte Dessa mudança A gente trabalhar Por essa mudança Então Esse é o nosso time Eu sou CEO A Lilia é CCO E a Iana é COO E Esse é o nosso Instagram Gostaria que vocês Mirassem a tela Para que vocês Fiquem por dentro Do que está acontecendo Com o Sonora Play Com a produção audiovisual Independente E para que vocês saibam O dia que a gente vai mudar Para o Movie Play Ele vai estar no ar E eu gostaria que vocês Mirassem novamente Porque vocês vão ter 30 dias de degustação livre Dentro da plataforma Para conhecer as produções Na nossa região Mas lembrando que é Sobre Sonora Play O Movie Play Ele só lança No final de novembro Foi? Então é isso gente Obrigada Ali meu LinkedIn Aqui meu Instagram E caso vocês tenham Alguma pergunta É a hora Você falou que houve uma Decaída na cultura Amazonense Dos artistas E foi aprovada Uma lei A lei do Paulo Gustavo E o que você pode Também falar Sobre a lei Sobre os rores Que foi aprovada Na Câmara Federal Pelos deputados federais Mas como assim? Não A sua pergunta inicial foi A lei Gustavo O que você disse ontem Eu tinha falado Que deu uma decaída Houve uma Uma decadência Dos artistas amazonenses Que não houve a produção Que decaiu Não, não falei isso Não foi exatamente Isso que eu falei Sobre decadência não A gente teve uma baixa De produção Durante a pandemia Mas em nenhum momento Eu falei sobre decadência De produção O que eu mencionei Foi que a gente Independente de produzir Muito ou pouco A gente não tem onde distribuir Ah, então me desculpe Não, tudo bem Me desculpe Olá, boa noite Eu me chamo Iná Eu sou Manauara também E a pergunta que eu faço É se o nome de vocês Remete ao estúdio sonora Que era da Dani Não sei se tem a ver A Dani era a nossa sócia No estúdio sonora music Ah, pode crer Então quando ela faleceu A gente colocou esse nome Pra continuar levando Pra manter a identidade visual também E a gente tinha vontade De continuar produzindo Apenas música Nosso foco inicial Era a música Só que durante o processo A gente percebeu Que o cinema também Estava precisando Muito mais Na verdade Porque a distribuição Do cinema É muito mais complicada Do que a da música É, eu acho muito válido Esse projeto de vocês Muito, muito mesmo Porque eu me ligo muito Na cultura daqui, né Nacional e internacional também Só que além de você Tentar dar uma visibilidade A produção local Ou seja, regional Você tem que disputar Com aquele certo Saldosismo cultural, né Sim De quem só acha Que música boa É música antiga É Filme bom É filme de fora E o que vocês estão fazendo Realmente É tanto resgate Como dar uma nova Identidade A visão que as pessoas Não tem ainda Sobre a cultura daqui, né Sim Eu acho muito bom Meu parabéns Nessa questão Que a gente tem Nosso modelo de negócio Voltado para Quanto mais produções Dentro Maior é a monetização Do produtor Ele está muito direcionado Para o fato De que tem muita produção Dentro do YouTube E a gente quer Essas produções Tem muita gente Que produziu filme Até hoje Que distribuiu no YouTube Então a gente quer A gente quer que o artista Pense Poxa, eu tenho coisa no YouTube Então eu vou colocar Na plataforma Porque a gente quer Esse registro Nosso foco É ser a plataforma De streaming Com o maior servo Da região amazônica A minha última pergunta É se Tem no AmazonSat Aquela lista Musical com artistas daqui Tem a ver com vocês também? Eu acredito Que eles têm Vários artistas deles Que eles mesmo Gravaram A gente tem Nossos 21 artistas Estão cedidos Para o AmazonSat Então eu acredito Que pode ser Que esses artistas Têm algum Nessa lista Mas pode ser também Que seja a produção Da própria AmazonSat Ah, perfeito Nossa Então Estou encantado Com o projeto de vocês Parabéns realmente Estou querendo saber Que eu vi você falando Que já estão em Bragança No Pará Queria saber Se você já tem Algum trabalho Já visando ali Boa Vista Parte de Roraima Então A gente tem Inclusive produção De Boa Vista A gente tem hoje Produção de Roraima A gente tem de Rondônia A gente tem do Acre A gente tem do Pará A gente tem de Palmas E a gente tem daqui Do Amazonas O que acontece é que Como a gente Que faz os contatos direto Então tem muita produção Que tem um gap Até o produtor Entregar todo o material Mas se você tem Alguma produção Que é de Boa Vista E quiser falar com a gente É só No próprio site Tem um campo Que você fala Você tem produção Gostaria de Submeter no Sonora Play Aí você Preenche lá Que a gente entra em contato Mas qualquer coisa É só mandar direto No meu Cadê a gente? No meu Instagram Pode me chamar também Que eu Respondo Perfeito Vou isso aí Recomendando para todo mundo Quando eu voltar agora Por favor Obrigado Convite está dando inválido Só para apostar Ixi Peraí que eu vou já Resolver isso Que estranho Por que será? Eu vou já Assim que acabar Foi? Mais alguém tem pergunta? Tem dois minutinhos ainda Alguém quer perguntar? Vou resolver já já Isso aí Era uma pegadinha Só para enganar vocês Pode rolar Dá para ir no vídeo Aí Você consegue? Obrigada. 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 O que foi? Sabe o que eu queria? Ah tá. Amiga... É pra dar pra quem? Pede um e-mail deles pra eu liberar o acesso de... É? É que ele tá só liberando algo. Tá. É, precisa estar já, é isso aí. É isso aí? É, é? É? Obrigado.